Numa sala existem duas caixas com bolas amarelas e verdes. Duas caixas com bolas amarelas e verdes. Na caixa 1 há três bolas amarelas. Deixa eu colocar assim. Caixa 1 há três bolas amarelas e sete bolas verdes, ok? Três amarelas e sete bolas verdes. Na caixa 2 há cinco bolas amarelas e cinco bolas verdes. Está lá, gente. Olha o tanto de bola na caixa aí, meu amigo. Questão boa essa aí, hein? Foi no passado. Beleza. De forma aleatória, uma bola é extraída da caixa 1, sem que se saiba a sua cor, e é colocada na caixa 2. Após esse procedimento, a probabilidade de extrair uma bola amarela da caixa 2 é igual a... Então, vamos pensar comigo. Existe um giro aqui, galera. Olha só. Seguinte. Eu quero que saia amarelo no final das contas. A exigência é essa. Tem que sair uma bola amarela no final das contas. Perfeito? Vem comigo. Olha só, brother. Para sair uma bola amarela aqui, velho. Só que é o seguinte. Aí deu um problemaço. Tem a primeira caixa. Eu não sei o que eu vou tirar da primeira caixa. E a gente tem aqui, no caso, a segunda caixa. Eu não sei o que eu vou tirar da primeira caixa. O que pode acontecer? Pensa comigo. Pode ser que eu retire uma bola amarela da primeira caixa, e aí depois eu vou tirar uma amarela na segunda. Pode ser que aconteça isso. Beleza. Legal. Ou pode ser que eu tire uma bola verde da primeira caixa. Tiro a bola verde. Coloco na segunda caixa. Tiro a bola verde aqui. Coloco na segunda caixa. E depois vou para uma bola amarela lá. Então, eu tenho essas duas sequências de possíveis retiradas, galera. Essas duas sequências aí. Pensa comigo aqui agora. Primeiramente, vamos considerar que eu fui aqui, ó. Conectivo aí primeiro, só para constar. Multiplicação. Vamos lá. Eu vou jogar uma bola para cá. Vamos pensar que eu joguei uma bola amarela. A probabilidade de sair bola amarela aqui, amarela, são três bolas amarelas, no meio de, ó, três mais sete, no meio de dez bolas. Três em dez. Aí veio a amarela para cá. A probabilidade de sair amarela aqui são, ó, cinco que já tinham, mais uma que chegou. Seis amarelas, no meio de, ó, cinco, mais cinco, dez, mais um, no meio de onze bolas. Beleza, galera? Fica, ó, em cima, três vezes seis. Dezoito embaixo. Dez vezes onze, cento e dez. Só que é o seguinte, poderia ter acontecido o contrário. A retirada poderia não ter sido de amarela. Eu poderia ter retirado a verde aqui e jogado para outra caixa. Poderia ter sido uma bola verde, né? Então vem comigo. Pode sair bola verde também. Eu posso mandar uma bola verde. Chance de sair verde. Sete bolas no meio de dez. Sete no meio de dez. Mandei uma verde para cá agora. Eu quero é amarela no final. Chance de sair amarela. Cinco amarelas no meio de onze bolas, que são cinco amarelas e seis verdes. No meio de onze bolas. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Dez vezes onze, cento e dez. Ficou dezoito por cento e dez e aqui trinta e cinco por cento e dez. Pode ocorrer o primeiro caso ou o segundo, né? E aí o ou você vai lembrar muito bem que a ideia é de uma soma, né? Então você vai conservar o denominador cento e dez, que é o mesmo. E soma a galerinha de cima, né? Dezoito mais trinta e cinco, fecha pra gente aí. Dezoito com trinta e cinco, cinquenta e três. Que aí vai fechar pra gente letra C, galera, tá bom? Dezoito com trinta e cinco por cento e dez.